Oba lá vem ela, eu tô de olho nela Oba lá vem ela, eu tô de olho nela Não me importo que ela não me olhe, não diga nada E nem saiba que eu existo e quem eu sou Pois eu sei muito bem quem ela é e fico contente só de ver ela passar Oba lá vem ela, eu tô de olho nela Oba lá vem ela, eu tô de olho nela A noite é linda, ela mais ainda Varão todinha de rosa Mais linda, mais meiga Como uma rosa Oba lá vem ela Oba lá vem ela Eu tô de olho nela Eu tô de olho nela Oba lá vem ela Lá vem ela Eu tô de olho nela Eu tô de olho nela Eu tô de olho nela Oba lá vem ela Lá vem ela Chegosa, fogosa Conhece de quem não quer nada Lá vem ela Chegando na pista Tirando o sossego da rapaziada Lá vem ela Chegando, chegando, chegando Lá vem ela Chegando, toda parceira Lá vem ela Chegando, chegando, chegando Todo jeitinho Representa Não me importo O que falem O que pensem Pois sem saber Ela é minha alegria Ela tem o perfume De uma flor Que eu não sei o nome Mas deve ter um nome bonito Igual a um dela Oh, baby Oba lá vem ela Eu tô de olho nela 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 Oba lá vem ela Eu tô de olho nela Oba lá vem ela Eu tô de olho nela Oba lá vem ela Ela sim Eu tô de olho nela Oba lá vem ela Oba lá vem ela Eu tô de olho nela Tchau, tchau